Tem uma canção que acaba de sair junto com Jeon, que está FMK junto com Jeon, a minha pessoa que está cantando junto com Jeon, então a cantica aqui chama Pali Awacero. É a ideia do vendedor de Jeon, mas ele vai fazer um vídeo arriba do Facebook explicando que ele vai sacar uma cantica com o jovem de FMK, então ele vai dar uma peda de cantica com o que ele vai sacar. Vamos fazer uma ideia. Mesmo com nós como FMK, a mira e vídeo, e aí nos torna assim, rap, vai na casa de Ecabesante, como se chama Tio Panjua. Mesmo um dia, nos saca e vídeo, que é pida a letra não com Jeon a pone. Desde aí, você não pode mirar no rio, na nossa Facebook página também, Jeon também, a xerre, sei. E hoje, mesmo um dia, Ecabesante pensa, vamos, nós vamos fazer o challenge aqui, nós mesmos, vamos escrever um cantica, para se na saca e saca junto com Jeon. Então, eu tenho mais pessoas a tomar o challenge, eu mesmo escrevi em toda a cantica também, Jeon mesmo escrevi sua parte, então, tudo sobre a parte, eu mesmo escrevi. Juntos com o diretor musical, que é Angie Marr, que é uma banda, que também é um jovem, nós dois sentamos juntos, então, assim, nós sabemos bem, que é ideia para arreglar a cantica, então, é a dar a cantica musica e hora. No momento que a cantica tem a música, a letra não com a cena, nós temos outra pessoa, na maneira, Dmitri, e Jairo, que ajuda a nós, para assim, dar a final touch, para assim, a cantica porta, que é uma banda, sumamente, mais minha. Que me engano, Jeon, aqui na Boneyro, vem gravar com você, ou você na Bahia, não conhece? Não, Jeon, a gravar, a partir de uma semana, a partir, então, eu, e Dmitri, vem gravar com nós, na Boneyro, mas, se eu tenho a cantica, em Jaloc Ford, dois anos passando, nós começamos a tirar, para a gente, e nós vamos a sair, mas, para o motivo, não, que isso passa, nós não vamos a sair, dois anos passando, então, é um ano que, se nós vamos a ir, nós vamos a sair, então, é um ano que, nós vamos a sair. Nós posso esperar, na Aruba também? Segura, segura, que sim, um dia, eu vou me portar na Aruba, talvez, com a formação musical, criou-me, ou, talvez, engrandeciando, junto com o meu tio, de Rincon Boys também.